É, ainda pode ser uma lina suporte, também, a Fear também joga de lina. Então é, esperando, e no geral, se precisar, né, colocar no mid, o Sumail também joga bem de lina, e dá trabalho ali pra praticamente qualquer herói. Se, por exemplo, aparecer a TA agora do Yawar, essa lina já pode ser jogada pra suporte, e a EG já pode pegar alguém que lida muito bem com TA. Se não aparecer até essa segunda fase, né, de escolha. Então, deixa a lina como core mesmo, e daí, eu acho que até vale a pena um band de TA, de Templar na Sansa. Se for pra última escolha, vamos ver. A escolha da DC vai ser... Nossa, vende, mas não vai ser vende e carry, né, pelo menos... Nossa, que eles botem em giro no meio. O que é um tanto quanto duvidoso. Enquanto isso, PL escolhido pela equipe da... Da EG. Bom... Então, não tão estranho assim, né. Ele na mid, PL na recuada, ou NS como... Como a escolha de suporte junto com 10. Eu só achei estranho o Darkseer sobrar tanto, tendo o Universe no time. Ele que gosta tanto desse Darkseer. É, ele gosta, mas ele tava mudando recentemente, né, do Darkseer, dando prioridade pra outros heróis. Ou pelo menos o PPD, né, dando prioridade pra outros heróis ali, mudando o estilo de jogo um pouco da EG. Então vai ser Darkseer do Bulba. Também é um dos heróis assinatura dele. Joga muito bem. Será que é engraçado? Tranquilo. Será que é engraçado, PLS? Esse jogo tá com muito cara de Dota norte-americano. Porque você teve os times na decisão, a gente até agora, todos, se adaptando, mudando, trazendo o Wraith King, Tide Hunter, a gente viu o Necro, a gente viu alguns carries diferentes, jogos de VendHC, não sei o quê. E Digital Kings e EG voltam pro meta travadinho, bonitinho, igualzinho, a gente viu nos últimos dois meses. Acho que a EG não varia faz bastante tempo já, né, o draft dele. PPD desistiu de, ah, não vou pensar mais nesse patch, que se dane, tipo, vamos fazer o que a gente faz. Se perder, não importa muito. Mas gostoso é estar ali na casa, bater um papo, tomar uma, tá tranquilo. Campeonatinho casual. Campeonatinho casual, só 100 mil dólares só, né. O Carly deve estar na orelha falando ali, relaxa, faz o que vocês quiserem aí, tá de boa. Tá de boa. Porque, mas não tem cara disso, tipo, tentativa nenhuma de se adaptar, é tipo, é o meta... Como, né, reinou nesses últimos tempos, como reinou nesses últimos meses. Ah, mas... Ah, nossa, deu uma travada aqui. Ah, mas... É, mas é isso mesmo, pra equipe da EG, eles já tem mostrado essa postura há algum tempo. Acho que não tem porque variar, se do lado ali da Digital Chaos, eles não estão variando muito, e eles conhecem muito bem o estilo de jogo ali, norte-americano. Né. Tem que mudar muita coisa também. Bom... EG. Vamos ver aí o que eles trazem de última escolha, faltando o offlaner ainda. Beast Master tá disponível. Não seria uma escolha ruim pra eles, se a gente já tem um Night Stalker, podendo dar visão. BM foi banido ali, logo de cara, pelo EG. Ah, agora já, primeira, primeira ban, olha aí. Olha, a gente não passa a primeira ban... Até esquece, já baneu há tanto tempo. Exato, e a gente termina com o Winter Wyvern, então vai jogar o Night Stalker na off. Então vai ser 10 o Winter Wyvern na dupla de suporte da EG mesmo. Indo pra dupla de sustain. É, bom, no geral é um pick que a equipe da EG faz bastante, como eu falei, né, a Universe tem jogado bastante Night Stalker, então a lina deles, e... Talvez eles acabaram pegando a Winter Wyvern simplesmente pra não deixar um combo absurdo na mão da Digital Chaos. Tudo bem, fica bom ali o draft da equipe da EG, mas parece mais um counter-pick final do que... Mas ia botar onde a Wyvern? Tipo, fazer VendMid do Yawar? Não, VendMid não, mas aí viraria ali pro Gyarocopter Mid, né, quem sabe uma coisa um pouco estranha. Mas aí, inevitavelmente, acabou aparecendo a TA do Yawar. É, é a TA deles, com o Fort Peaks pra todos os lados. É... É aquele draft básico. Não tem muito o que falar, não tem nenhuma grande revelação por aqui, não. É, é bem estranho até, né, se quando... Do que tá rolando. Ó, e pode ser bem isso mesmo que o Fockelber falou ali no Twitter. Pra fazer o draft, o BB tá perguntando o que os jogadores... Do que os jogadores dele querem jogar. Pior que deve ter sido, tá sendo isso mesmo. Falando aí, vocês querem fazer o quê? Por que vocês estão afim de jogar hoje? A gente sabe que ele já fez isso antes. Não é nenhuma grande novidade o BB de fazer isso. Sei lá, eu acho que é mais zona de conforto do que realmente isso. Eu acho que o espírito da EG pra esse campeonato é bem mais relax. Eu acho que eles não tão tryhardando que nem maluco. A gente precisa ganhar disso, a gente precisa provar alguma coisa. Não, não. O campeonato não tá todo mundo junto, tá de boa, tá tranquilo. Eles estão classificados pra Starlight também, né? Convidados já, então não precisam nem jogar classificatório, nem nada. Eles estão... Já tem um torneio ali em 2016 pra realmente tryhardar. Pra já mostrar alguma coisa. A única coisa que o Charlie cobra é Major e TI da equipe. É a única coisa. Basicamente. A última Major não foi tão bem bom. Se bem que também não terminou mal a EG na última Major. Mas vamos lá. Presentando as equipes, nós temos o Eminem aqui jogando no meio. Desculpa, sumeio, né? Com a Lina. PPD com o Dazzle. Fear com a Winter Wyvern. Arteezy com o PL lá embaixo. Universe com o Night Stalker. Pra equipe da DC. Aoi vai jogar com a Viet for Spirit. E a War com o Templar Assassin. No 437 com o Undyne. Bulba com o Dark City. E por último, TC com o Giro. Então, início básico. Pelos dois lados. Quero ver o mid. Porque teoricamente, é pra ter vantagem em cima de uma Lina. Nossa, o... Mas é o menino sumeio, né? Doutor TV tá travando aqui pra mim. Ele... Teve uma partida que eu não consegui narrar, mas eu tava assistindo e era... Era PowerPoint o negócio. Sério? Oh boy. Espero que não... Não se mantém isso no jogo. É... Não tá muito bonito aqui não a situação. Pause. É lag? Acho que nem... Ah não, TS. Vou aproveitar pra regra onde que tá, então. Conecta, Skit. Tess travou. Pessoal, bem pra EG em TI Major é primeiro e segundo lugar. Terceiro, já é tipo... Vamos ver. Não dá mais fazer ping no console, né? Pra ver se é o ping. Não dá mais. Que triste. O meu tá... 190. Deixa eu ligar aqui as opções de rede rapidão, só pra poder ver, pessoal. Se eu tô abaixo de 250. É, 200. É pra tá... Tranquilo. 200 cravado é pra funcionar bonitinho. Vamos lá. E aí, o que que vai acontecer por aqui? Não, mas slash ping aparece pra todo mundo, pessoal. Isso não pode digitar, não. Enquanto isso desce... Vamos lá. Esperar pra uma rota boa, por favor, Doutor TV. Uma rota boa. Marshall. Senhor... Isso meio. Vai ter o Interwivern ali pra ajudar no início. Então, ajudando um pouco contra essa TA. Enquanto o Universe solo contra o Darkseer. É dar uma lane de graça pro Bulba, hein? E olha a Arteazion. Fortecema por trás. Tentando atrapalhar. Não sei não, essas lanes da EG aqui. É uma lane de graça pro Bulba, mas o Universe também não vai ter problema em farmar ali. Então, é... Night Stalker entra mais cedo que Darkseer na partida. Não, ele pode chegar com bastante experiência ali na primeira noite. Sim, já pode chegar o quê? Ele vai 4 na primeira noite nesse hit? Ficando solo? Dá, dá pra conseguir. O negócio... Eu acho que o mais importante dele é talvez conseguir uma... Uma bota pra rotação melhor. Ou já começar a construir a urna. Pessoal pausando aí com 130 de EMS. Chamando de lag isso. 130 é dia a dia, meu cara. Pra eles é lag. Nem LAN. Não é pra acontecer esse tipo de coisa. Enquanto isso, Lina. Não é nem LAN, né? Que eles jogam no servidor ao vivo. Mas é pelo menos do lado do servidor ali. Vai ser bem menos. Arteezy. PPD. Tentando entrar. Arteezy. Não vai conseguir farmar esse campo lateral, não. Universe lá embaixo. 12 a 3. Mais ou menos o que a gente já esperava. E o Darkseer vai continuar sendo chato. Ele vai bloquear a lane do outro lado. Pra não deixar o Universe farmar tão tranquilo. Enquanto o Lina ainda tá continuando até a 10-4 contra 4-1. Mas... Olha o Iawar virando. Isso aqui é questão da habilidade individual ali de cada jogador, né? O Sumail conhece muito bem esse matchup. Teoricamente, TA tem vantagem pela refração, né? De conseguir fugir do nuque ali da Lina. Mas não dá. Ele se posiciona muito bem. Ele quebra a refração só com os ataques. E se vacilar, passa um Dragão Escravo na cabeça ali. E drena o HP inteiro. E tá caçando o mínimo de mana possível. Tá poupando aí bastante. Pessoal, não pode botar transmissão no YouTube. O torneio é da Twitch. Todos os torneios de Dota são patrocinados pela Twitch. Todos. Star Leather, Summit. Todos os torneios que são transmitidos aqui no Nome de TV são patrocinados pela Twitch. Acho que todos, né? P10 que a gente transmite? Quase. E sim, pra falar a verdade, eu acho que todos. É, acho que todos do Dota em geral. Enquanto isso, Arteezy. Vem pra cima. Olha o dano que ele já toma. Podem virar. Au! E... Não tirou a armadura. Não, vão conseguir matar. Mas força a ficar uma trilane lá em cima, né? Pela equipe da EG. Uhum. E o AOI vai lá, faz o pull. Aparece só quando necessário. O 1437 tá se posicionando muito bem. E tá batendo ali, ó. A degeneração pegou em dois agora. Passam no YouTube? Passam não, galera. Se tiver alguma transmissão da The Summit no YouTube, vocês avisam a gente, porque... Eu até abro, mas o que a gente perguntou, o pessoal da BTS que não pode, não. Enquanto isso, Lina. Puxando ali o meio. Forçando o máximo possível. Templar Assassin. Na base. Tendo que recuar pra se curar. Então não tem garrafa. Tá só com a tiara. Já tem bota, já a Lina. O jogo vai complicando. Enquanto a Artease, por mais que tá tomando bastante dano, tá se mantendo ali com o giro na questão de farm. Né? 16 a 15. Dá pra eles conseguirem matar a TA ali no meio. Ele vai pegar o level 6 agora. Nossa, ele ainda tem uma runa de dano duplo. Né? Ele mata se o... Templar Assassin ela bobear. É, só que ele tá se mantendo na metade ali, tranquila, né? Um pouquinho mais segura. Nossa, mas acertou o stand. Agora nem tanto. Tá aí o dano duplo. Batendo. Não tem dragão escravo. Talvez conseguiu matar. Garrafa carregando. Jogou e matou. First Blood pra Lina. First Blood pro Sumail. E a Ward não aguentou. E outra. É sim. É segunda, terceira vez que a Weetra War passa por ali. Templar Assassin não teve ajuda nenhuma no meio. Tá sendo demolida. Né? De 34 a 10. E o UI não tinha TP e o 1447 não tinha TP. Ó o vacilo ali dos suportes, né? Nem pra conseguir se posicionar ali pela loja lateral. Pra comprar no mínimo isso. Pra tentar salvar o rapaz. Sim. E tá perdendo bem forte o mid. Pra falar a verdade. 34 a 11 contra 13 a 1. Bulba tá destruindo lá embaixo com o Darkseer. 40 barra 1. Mas e aí? Volta a pergunta da partida passada. Que custo? A custo do Malina já pegando o level 7? Ah. E hoje? Só que ele tá nível 6 já. Nessa primeira noite. Mas acho que ele não vai gankar não. Gastou escuridão pra estender. Mas não vai cotacionar ainda. Darkseer tá formando livre, 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 livre. Arteser tá se mantendo debaixo da torre. Tá que não tá tão mal. Se comparado com o giro, né? 24 a 22. Agora é o momento da rotação do Universe. Ele completou a urna. Tá voltando pra base. Vai regenerar e... E agora participar de alguma tentativa de gank. Mas aonde que eles conseguem? Talvez matar os suportes da DC seja o... A gank mais fácil. E o 1437... Por que colocou dois pontos no rompimento da alma agora? Ao invés de dois pontos na lápide. Cura? Sustém na teamfight? Assim, é muito bom. Mas é muito difícil. Às vezes você conseguir uma briga agora. Onde você vai ter no máximo ali de 12 unidades, né? Tudo bem. Aumenta a cura. Dá até pra entender. Não é a build mais comum do One Die. Pelo menos no level 4, né? A lápide continua sendo forte. Art easy. Eles vão levar por aqui. Enquanto isso, o Universe... Night Stalker. É... Querendo obrigar. Não vai encontrar nada. Não conseguiu a gank. Gastou smoke. Não fez nada lá em cima. Templar Assassin voltando... Voltando no farm, né? Farmando a jungle. Tentando se recuperar. Então... A pressão DG não é tão pesada nesse início, não. Jogo bem morno pelos dois lados. De novo. Bem diferente do que a gente tem visto até agora. Mas... Bem condizente com o cenário americano. Esse é o tipo de jogo norte-americano. Ah, é o normal. Eles focam nessa lane phase mais prolongada. E dificilmente... Tentam ir pra cima ali com dois, com três jogadores. É uma rotação simples. Que não faz muito. É, ele até tentou lá em cima. Só que não teve a oportunidade. A DC ficou bem recuada. Ele viu a TA rotacionando. Farmando ali na floresta. Mas também não tinha ninguém perto. E eles esperam, né? Terminar esses primeiros itens. Pra depois ir pra cima. Então o Sumail vai ficar na lane. Ninguém vai precisar dele até tirar o Cetro de Eus. Aí depois sim. Aí ele sai de lá. É. É o estilo norte-americano de jogar. Fier. Nível 5. Contro de pipidinho. Contro do entregador. Consegue matar. Um, dois. Ele precisa de quatro itens pra matar. E não levou. Cova arrasa. Vai dar o TP. Ô, Dazzle. Por que não tem dano? 62 de dano. Ele deu três itens o entregador. Ele não conseguiu levar. Ele tentou. Foi uma boa noção ali. Porque colocou a garrafa vazia. Então não ia ter velocidade de movimento, né? Suficiente pra fugir do Dazzle. Uhum. Mas ele não ia se sacrificar à toa. Por arriscar ainda não matar um entregador. Que tinha acabado de entrar ali na fogue, né? Em cima do mato, então. O pessoal perguntou o estilo brasileiro de jogar. Igual o americano. Geralmente. Treina com os mesmos times. Joga igual. E é bastante assim, né? No geral, é que a gente vê pouco aqui do cenário brasileiro, né? Apesar de ter algumas equipes já mais conhecidas. Elas focam bastante, né? Nessa lane phase. Um pouquinho mais forte. Se eu não me engano, é só a Cade. Que é um pouco diferente. Mas o resto das equipes ali. Tier 2 ou Tier 3 brasileiras. É bem isso. E tem muitas ainda que pegam a maldita Spectre anti-maid. Tipo, uau. Como se fosse o melhor carry. Enfim. Sem flames. Sem flames. Sem flames. Sem flames. No meio. Fear vai levar a torre. Fortificação é gasta. Talvez história aqui. A primeira team fight do jogo. Ninguém chega pra defender. Lina leva. E fica por isso mesmo. Por isso mesmo. Lá embaixo. Opa. Universe. Forniciado. Lançamento aéreo. Pra cima do Fortressão. Tenta matar. Lápido. É gasta. E o rompimento da alma. Olha a cura que deu. Enquanto o Universe. Puxado pelo vácuo. Vai tentar fugir. Tá chegando a vende também. Consegue marcar. E giro. Consegue matar. Marcou ali com a onda terrorizante. Daí. Tc com mais ataque pra levar. Gasta a parede. Consegue matar. Mas tá chegando o resto da equipe da EG. Agora pra tentar trocar alguma coisa. Smoke gasta pela DC. Eles vão querer virar isso aqui. Winter Wyvern. Tem maldição. Virou no Wally logo de cara. Vão conseguir matar ele. O Fortressão pode ser o próximo. Eles não contavam com o nível 6 da Winter Wyvern. Enquanto isso. Tentando fugir. Laguna é gasta. Arteeze. Mais uma lança. Precisa de visão. Vai encontrar. Vai matar. Ainda não. Tá vivo o Fortressão. Mais uma lança. Agora sim. Isso vai levar. Fear vai dar o TP. Vai voltar pra base. Vácuo. Parou. Consegue matar. BPD pode ser o próximo. DC trocando com ele. E ao ar. Procurando. BPD não consegue sair dali. Então no fim das contas. Acaba sendo uma troca de dois por dois. Essa teamfight. Os dois suportes de EG. Mais a Universe. Que morreu mais cedo. E DC perdendo os dois suportes também. Foi a Vend e o Undyne. É. Suporte por suporte no final das contas. Mas a principal vantagem ali pra equipe da DC foi conseguir quebrar a torre de baixo. Pra já ter essa possibilidade. Pra colocar as sentinelas observadoras um pouquinho mais agressivas ali dentro da floresta da EG. E tentar recuperar a partida. Porque Sumail tá bem grande já com a lina dele. Level 10. Maior patrimônio do jogo. E o primeiro da equipe da DC é o Bulba. Legal. Farmou bem. Mas é um Darkseer. Olha aonde que tá a TA em comparação da lina. A diferença ali de patrimônio. É muito grande. É. Uma diferença enorme mesmo. Já tem E.U. Já consegue matar o que ele quiser. E Arteezy. Vai achar? Não. Eles não tem visão da UF7 ali atrás. Ele pode subir essa tumba. Chegando o TP. Bulba tá por perto. Acho que eles pingaram nele. É. Tão pingando nele. PPD tá falando. Tá ali. Olha. Acharam. UF7 morto. Laguna consegue levar. Estouram, rapaz. E agora jogou bem a equipe da EG. Porque eu já sabia que tava ali. O Arteezy sabia que ele tava posicionado. Mas se ele desse o dive naquele primeiro momento. Ia dar tempo dele colocar a tumba. De utilizar pelo menos um roubimento da alma. E poderia chegar a TP de resposta. Pela equipe da Digital Chaos. Fizeram uma bela isca ali. Um UF7 acreditando que tava protegido. Arteezy no meio. Chegou para ser no T-C. Tentando segurar. A bomba tá por ali também. Vai chegar agora o Sr. Night Stalker. Pra tentar atrapalhar. É 4 contra 2. Mais uma lança. A Arteezy tem bastante mana. Vaco batendo agora em cima do Boba. E a Wart entra pra cima. Puxado pelo Vaco. É vazio. Desculpa, né? Batei em cima do Boba. Enquanto o Pulseira Sante dando daninho. Mas a torre ainda deve cair. Lápide colocada. Pra garantir isso daqui. Enquanto o Dezel tá lá do outro lado do mapa. E o PD gosta muito de fazer isso, né? Farmar com o Dezel. Splitar com o Dezel. Tipo o Puppet. O Puppet também faz muito isso. De split e farm com o Dezel. Então eu ia pegar o nível 6. Agora a UI encontrada. E o Universe pra cima dele. Qualquer coisa. Vai ter que utilizar. Voltar daqui a dois segundos. Aí o UI tentando sair. Estunou. E provavelmente fugiu. O Forte do Ceva no caminho. Junto com a armadilha. Consegue parar. Enquanto tem o Arassassin. Vai sair dali. Gastaram muita coisa na refração já. Então não querem ter que forçar mais nada. Ainda mais. Tinha Mesclar, né? Podia simplesmente ficar invisível. Ele gastou o Mesclar. Eu acho que assim que caiu daí o U.S. Por isso que não continuaram. Se não ia quebrar a refração muito rápido. Ainda dá pra soltar a laguna na cabeça. Bom, com isso o trio da Digital Chaos ali. Tá bem até com o patrimônio Gyrocopter ali do TC. Agora já completando quase o Elm Dominador. E Arteazia ainda precisa bastante coisa ali com o seu PL. E o Universe caiu muito no ritmo de farm, né? Enquanto o Darkseer não para. Não tem por que ele parar. Ele não precisa parar. Ele continua mantendo o ritmo. TC, se tem uma coisa que ele faz bem é farmar. Se tem uma coisa que o TC, principalmente com o Gyro, faz muito, muito bem é o farm. Então, ele pode levar isso aqui nesse ritmo sim. Lina, já dando uma recuada. Não tem visão, mas tem noção que a galera saiu dali pra poder grancar ele. Armadilha no máximo aqui. Algumas armadilhas máximas colocadas pra atrapalhar o máximo possível. Fear nível 8. Tentando formar sua capa cintilante. Enquanto continua o split do PPD. Agora chega Arteazia junto com ele. Nossa, o Sumail já foi direto pra uma volta de teletransporte com a Lina. Ia tá presente ali no mapa inteiro. Não fez a pedra de sangue que ele já construiu diversas vezes com esse herói. Blink, lâmina das sombras. Não, o negócio é a volta de teletransporte. Faz tempo que a gente não vê pedra de sangue em Lina, hein? Seria interessante se aparecesse esse jogo. Bom, o Forte Seven iniciado. Maldição gasta, mas cadê o follow-up? Foi meio que desperdiçada. Dá pra comprar o Team Forte e descer. Google vai pra cima. Ele quer tentar fazer alguma coisa. Gasta o surto. Vai atrás do Fear. Tentando brigar. O Interweaver meio que ficou pra sacrifício. Ficou pra morrer. Não tem muito pra onde ir. Templar Assassin consegue levar. Eles não levaram a T2. Ok. No geral, uma boa defesa. Uma fumaça agora com o 1437 sem mana. Ah não, mas o Bulba vai ter bota. Então tá. Eu não sei o que esse trio vai conseguir fazer com essa fumaça. Absolutamente nada, provavelmente. Tem Ward. Tem uma Sentry só no 1437. Mas ali ó, eles tem visão. Artease, eles viram passando. Viram a Lina também. Vão decidir ir pra cima de quem? Sou de ninguém nesse ritmo, né? Que o time da EG tá bem arrecuado. Mas olha, eles tem visão aqui da Lina por completo. Tão indo pra cima. Agora tá chegando um cara que pode fazer bastante. Tá chegando TC por ali. Mas EG imagina que tem uma Smoke, que tem a proteção por perto. Então não vai nem ficar pra testar a sorte. 4x4 com 17 minutos. Jogo muito mais calculado aqui pelos dois lados. E vai continuar assim, pelo menos pela equipe da Digital Kales, até a T.A. Tirada Isoladora. Então estão comprando esse espaço precioso ali pro Yawar. E o TC também. Enquanto ele não precisarem dele nas Team Fights, ele tá feliz em tirar suas... A Sanji Acha. Começando pela Sanji. E a EG também, né? É impressionante. Você olha pro lado da EG e o Universe. Ah, então já que eles estão quietos, deixa eu tirar minha Midas. Porque o nosso late game, teoricamente com PL, Lina e Night Stalker, vai ser mais forte que o late game da equipe da DC. É, mas tem Darkseer, né? Darkseer com o giro dá um estrago danado. Então acho que não é muito mais forte não. Depende muito do posicionamento do Artisa. Se ele bobear, coisa que a gente já viu acontecer recentemente. Em alguns posicionamentos bizarros do Artisa e nas Team Fights. Eles podem perder a Team Fights a briga sim. Ah sim, é provavelmente o pensamento ali do PPD, né? Conhecendo bastante essa equipe e principalmente o ego de todos os jogadores ali. É. Mas eles acreditando que late game deles é mais forte. E o AI tá pego, tá morto. Ahn, não tem pra onde ir. Vai cair. Nossa, laguna gasta. Enquanto o Artisa puxa no meio. Ele gasta mesmo. O Sumail gasta todas as vezes isso. O que que tem um golem de lama fugindo ali? Tadinho do golem de lama. É o dominador de DC. Tá escondido. O golem de lama que é um... Um creep legal de se ter. É, um stun garantido, pô. Cotolina agora com o Blink. Excelente item. Pra continuar a botar pressão. Mas Blink também no Dark Seer. É buba com isso. Universe. Ele ainda não terminou essa midas. Nossa, terminou agora. Só por 19 minutos. Ele que ficou na recuada. Mostrando o quão devagar foi seu farm. E não é como se eu tivesse aberto, tipo, muito espaço pra equipe, ganko... Não. Não. Simplesmente não tem as ferramentas que o Dark Seer tem, né? Ah, tá. Tudo bem. Eu ia me perguntar por que que o Fear comprou uma areia da revelação ao invés da sentinela reveladora. Apesar de que mesmo conta TA, eu sou mais sentinela reveladora. Eu mesclar, ele fica parado no lugar, né? Não vai adiantar muita coisa. Uma areia. Vai fazer o Rocham agora com essa desoladora. E cai... Nossa, bem rápido ainda com a Vend. É, com a Vend cai rapidão. Interessante a Vend. Vai fazer 4-4-1. Você vê muita Vend suporte, às vezes, deixando o Missile no nível 1, porque... O kill escala de stun é muito fraco. O stun dele sobe muito, muito pouco. Em controle. Embora o dano cresça legal, né? Triplique até o nível 4. Às vezes tem uma galera que prefere a aura. Ainda mais... Nossa, tem uma um giro, uma templara saça. Você poderia aproveitar bem, mas... É a escolha dele. Tem um burstzinho um pouquinho maior. Aí, como suporte. É, agora fica equilibrado, né? A partir do level 8, do level 9. Eu acho que era pensando naquele early game, mas... A equipe da DC não gosta de ir pra cima no early game. Então, eu concordo que é um pouquinho... É um paradoxo ali na evolução de build do AUI. E a equipe da EG conseguindo fazer um bom split agora. Sumail ainda se mantendo ali no topo do patrimônio. E evitando a equipe da DC. Eles já sabem ali que a TA tem essa desoladora, né? E principalmente tem o Aegis. Não sei, no entanto, se esse farm vai ser tão... Saudável, assim, pra EG, não. Porque o Peryl não tá exatamente no melhor ritmo de farm do mundo. Ele não foi pra build de Trevas. Ele não tem toda a mobilidade. Ele tá se mantendo. A DC tá só se mantendo. Mas a DC tem um trio muito forte. Um trio muito... Muito bem colocado no jogo. Embora a EG ainda tenha vantagem de farm. E de... De patrimônio. Eles vão tentar forçar. Levaram o T2. E agora eu vou tentar entrar lá por baixo. Enquanto isso... Lina puxa no meio. Vai conseguir levar? Provavelmente não. Vai recuar antes. Vai voltar pra defender. Puxar contra uma Withered Wyvern é sempre muito difícil. DC bem avançado. Vão conseguir matar a Laguna. Uh! A troca do EY tira ele do dano. E agora vão conseguir recuar. Curar e talvez voltar pra lá. Não. Não vão recuar de vez. E perderam a torre do meio. Perderam a torre do meio. O TC tava quase com a Sanji Acha, né? Agora voltou pra base. Conseguiu fechar. E é difícil brigar ele sem uma BKB. E é difícil subir na base da EG. Porque tem um Clewrave fortíssimo. Só Lina e Winter Wyvern podem ficar numa posição muito seguros. E acabar com todos os Crips. A equipe da DC ficando exposta. Teria só praticamente o Bulba pra conseguir virar a Team Fight ali com o Blink e com o Vácuo. E se ele errasse, a equipe da DC fica meio perdida. É impressão minha ou o Ortiz ficou farmando esse meio tempo? Ele tava farmando, né? Pra que defender? Não tem problema. É como você falou, né? Winter Wyvern e... E... Lina, né? Não precisa parar. Mas olha, Smoke. Muito bem gasta. Conseguem pegar alguém? Qual que é a visão deles? Não tem visão... Tem visão do Fear. Agora eles perderam. Ainda não tão vendo ninguém. Tenta fugir. A Lina sabe o que tá vindo. O Fear vai ser pego. O lançamento aéreo em cima dele tentando fugir. Vai ser puxado e tá eliminado. Tem o arassassin que consegue matar. É Smoke só por ele. Mas ainda tem dois minutos. E sem o Winter Wyvern, talvez dê pra entrar. Negócio que lápide foi gasta. Lápide foi um overkill bem grande. É... Só mais poder perguntar do chat do Alex. Cara... Não, a gente não tem ideia. Também não deu pra ver nas câmeras se o EY tá de boas com o pessoal da EG ou não. Provavelmente não. Bom, e o Arteezy vai apetar pra fazer o split. Até o PPD tá fazendo o split ali. Ele vai dar TP, vai voltar e... Vai dar tempo do Fear nascer. É. Tiraram bastante dano ali da T3. Mas... Meio que equilibrou. Porque a equipe da EG conseguiu dar dano na T3 do top e também do mid. Sim. Ahn... 5x5 com 24 minutos. Jogo equilibrado. A EG tem uma pequena vantagem... Opa, desculpa. Pequena vantagem de patrimônio. E... Pequena vantagem de experiência também. Nada demais por enquanto. Greva, guardiã, no Bulba. Estão começando a se preparar. Tem a Blink na TA, mas ainda vai precisar de uma BKB mesmo assim. Giro também, né? Pra poder entrar. Uhum. É, principalmente o giro. A TA é meio que secundária. Bom, isso que eu brotei pro Artisa em farmar. Tirar mais 3.300 de ouro. Qual que é o próximo item pra ele? Volta pra manta agora? Dá pra fazer manta ou já pode pensar até num Tarrasca direto. Vai deixar o Split ainda mais forte. Diversas opções. Quem sabe a Skadi. Eu tô com saudades da Skadi no PL. Não consegui levar. TC. Senhor TC. Começando o BKB. Machado do Ogro pra ele. Volta a farmar também. Ah, você vê que o Artisa realmente recuperou o ritmo. Tô alcançando ali o giro aos poucos. Ah, agora sim, sumiu. Agora ele vai pra pedra de sangue dele. Ele vai voltar pra pedra de sangue? Ah, interessante. Não vai pra Agnes. Sabendo que o time adversário provavelmente tá olhando e fazendo essas BKBs. Ele gosta muito do item, né? Acelera bastante o poder de farm dali, né? E a equipe da EG já sabe que esse jogo vai estender, né? NA dota, best dota. E olha o nome aí. Universe tá morto. Três hits. De novo. Tiban tá... 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 Dedinho afobado com essa Lapid, hein? Mais uma vez gasta ult também. Ele não tá com medo de gastar o que é relativamente bom. O negócio aqui é de agora, por exemplo, eles vão contestar um objetivo. Será que a EG não tenta virar? Se bem que eles estão num momento de vamos farmar o Artisa e dane-se nossa base. Conta pedra de sangue aí pra Lina. E tá tranquilo. É uma T2 ainda que eles estão levando. Vai simplesmente devolver agora em questão de estruturas ali o que a equipe da EG já conseguiu fazer. E o Artisa e continua fazendo o split. Vai mandar as imagens, vai forçar. Nossa, Fear, que isso? E o Eye, conseguem matar? Não. Fear gastou ali a maldição. Não levaram nada. Eles estão tentando comprar tempo pra o Artisa e conseguir splitar, conseguir criar isso aqui. Mas ele vai dar o TP agora e vai embora. Vai dar embora? Vai embora? Vai embora. Boba não chega a tempo de parar ele. De parar o TP. O Eye tá rápido ali com a Band pra conseguir trocar e salvar. Porque eles já estavam terminando de comer a refração ali do Yawari. E se batesse a Lâmina Laguna, ele tava praticamente morto. Lâmina Laguna level 3 já. Enquanto isso, voltando pra briga de irmãos aqui. Templar Assassin tá alcançando a Lina, hein? Yasha agora pra ela. Será que o irmão mais velho finalmente vai provar o seu valor por seu irmão mais novo? Ele pode ser a equipe da DC ganhar isso daqui. Ele vai falar, ah, ganhei de você. Mas aí o Sumer pode esfregar na cara, né? Aquela... Aquela eterna briga, né? De quem faz midi. Ah, mas você perdeu a lane, seu inútil. Ou ele pode esfregar o cheque de um milhão de dólares também. Tanto faz. Também tem essa, né? Tem essa também, né? Básica. Legal, ganha seu campeonato de 100 mil aí, rapaz. Ganha mais 10 desse, se a gente falar comigo, né? 2025 tá lá o Yawar. Empatei! Arteezy. Bom, Fear. Capa cintilante pra ele. Enquanto isso, PPD. 1 barra 1 barra 2 com seu Dazzle e Universe. Agarys finalmente completa com 28 minutos. Universe tá, tipo... O pior que ele... É, não. Não tá bem, não. Não tá bem, não, Universe. E a Arteezy de novo caiu no ritmo de farm. No momento que a DC falou, não, vamos recuar pra farmar. Dane-se tentar puxar aqui. A Arteezy cai. Porque ele perde o espaço e ele não tá conseguindo achar. Tá deixando muita coisa pra essa Lina. Muita, muita coisa. Enquanto lá em cima. Pegar o K. E aí, E aí, tá morto. Falando em Lina, né? Consegue matar. Subindo aí o seu... Pé de sangue. Enquanto isso, eles vão tentar forçar. Ulti do 1437. Consegue derrubar. Nossa, não tem armadura o Roxana. Lápide colocada também. Lobo Alpha no caminho. Distraindo o PPD. Já caiu isso aqui. Lobo Alpha. Vamos conseguir matar, pelo menos? Ah, Arteezy. Ele quer muito matar esse Lobo Alpha. Olha a vontade dele. E lança pra levar. Escuridão é gasta. E o Universe agora é de Gema. Tem visão de tudo. E melhor. Blink na Winter Wyvern. Que permite que ele consiga... Utilizar essa... A Arganist pra poder iniciar, né? É interessante porque normalmente a gente não... Presta muita atenção no suporte, né? Quando o jogo tá meio parado assim. Ah, vamos ver qual core tá formando melhor. Quem tá conseguindo recuperar. Que item que tá aparecendo. Mas o Fear é um absurdinho, né? Fazendo suporte ali. Posição 4. Parece que ele não tava formando nada. E ele já tem capa cintilante. O Anel da Alma. Uma adaga. Ele é dos suportes. Ele é o maior patrimônio ali. Tá 6 e 700 agora. O Fear sempre gostou de fazer muito isso. Eu lembro quando... Aqui não aparece mais esse método, né? Mas o Fear fazia muito V no suporte. E ele pegava... É... O Fear e o Puppy fazem isso. Né? Com o V no suporte de pegar os ancestrais e farmar com as sentinelas. E eles dedicam... Eles sempre dedicam muito tempo do... Um bom tempo deles pra farmar mesmo. O que acaba se pagando. Na maioria das vezes. Se bem que temos esse ritmo mais lento de jogo. E olha o split da EG. Pesadíssimo. Brecou. Agora a tentativa de push da... Da Digital Chaos. E é assim que eles vão levando o jogo. Mesmo estando com a Aegis. É. E é assim que eles vão levando o jogo. Eles sentam o pick-off com isso. Vão levando aos poucos. Vão lá. O mais interessante foi que o Bulba deu o TP primeiro lá em cima pra defender. E ele gastou o Vacuum pra controlar um pouco os creeps. O Sumail ameaçou ir pra cima dele ainda. Porque se ele não tem mais como controlar. Como fugir. Poderia bater a Eus. Estã lá na Laguna. Tinha o Arteezy ali do lado. Uhum. Às vezes nessa situação acaba voltando um suporte primeiro, né? Antes de um Core. Mas se voltou o Core, brecou o push instantaneamente. TC. 1900 de ouro. Isso vai dar tempo do giro tirar dano. O que é sempre preocupante. Mas a Vitor e o Pérez saí de Manta Difusora. Que é normalmente onde muito Pérez para. O Arteezy tá praticamente com o mesmo patrimônio ali do Gyrocopter já. E ele vai continuar fazendo o Split até o último segundo ali. Só depois que a Digital Chaos entrar na base. Tirar no mínimo ali 50% do HP da torre. Que o Arteezy volta. Senão ele fica lá. Não tem porquê voltar também não. E a DC não tá sabendo lidar com o spawn. Tão levando torre pelo menos. Vamos levar a T2 agora. Quero ver quando não tiver mais nenhuma torre fora da base. Como que eles vão lidar com esse Split. Fortificação. Acredito que a DC não deve gastar deles. E agora levar a T2. Tem para a Rassass que puxa mais rápido, né? Pode utilizar isso aqui. E olha. E o Arte. Pra cima do seu irmão. Não consegue matar. Assumei ou recua. Fear. Belo uso da Brink. Consegue iniciar. Manford 7 é morto. E o Artee não salvou. Vácuo na parede. Consegue afastar um pouquinho o seu último adversário. Mas não é o suficiente. Continuam brigando aqui na porta da base. EG. Para o push por completo. Descer. Nossa, peraí. Aconteceu a coisa mais bizarra do universo agora. Essa interação eu não tinha visto ainda. Que foi... Ele utilizou a maldição em cima do 1437. O EY tentou salvar ele, né? Pra tirar da área. Vamos ver se ele continua na perseguição. Não conseguiu pegar o EY. É, vão conseguir matar. A TC vai querer virar agora. A Gany is belo. O uso da laguna. Parece que o TC tirou metade da vida dele já. Pode chegar o Artee pra brigar. Não, ele tá do outro lado do mapa. Não tem Artee nessa teamfight. Eles perdem a lina logo de cara. Fear tenta fazer alguma coisa. Ainda não vai conseguir me pedir. Vai ser morto. E DC consegue virar uma boa briga. Enquanto isso, Arteezy. O que você tá fazendo do outro lado do mapa, cara? Ele deu o TP, mas... Ele não quis participar da perseguição ali com o resto da equipe. Nossa, abandonou todo mundo. Ele falou, clã, faz seu jogo aí. E beleza. Eu tô fazendo o meu. E tamo tranquilo. Bom, explosão estilhaçante já segura a base. Fear vai ser eliminado. Yawar consegue levar. Lembrando que ele tem a Aerti PD. Agora trocado. Vai ser eliminado. Ele acabou de dar vai-back. Ele acabou de dar esse vai-back. Arteezy tentando levar o melee. Vai dar o TP pra segurar. Em vez de trocar? Exatamente isso. Vamos tentar levar por aqui. Torre de cima. Vai ser destruída. Arteezy vai querer brigar. Pra cima do A.U.I. Consegue matar o primeiro lançamento aero pra limpar. Ilusões tão vivas ainda. Desviando muito bem. Mas agora com a BKB. Yawar vai conseguir matar. Arteezy com pouquíssimo HP. Vai ser eliminado. Enquanto a T-Vassassi ainda tá de pé. Lina não consegue matar. Universe. Maldição é gasta. Segura um pouco. Stun voltou. Yawar matou. Lina não vai voltar pra essa teamfight. E conseguem levar a torre. Não tem Lina. Não tem Dezion. Mas a DC vai recuar. Nossa aí. Yawar 5300 de ouro. Vai pro Shop Secreto. Manda ver a Dédalo já. E abraço. Acho que ele termina. Não. Vai terminar a manta. Vai terminar a manta. É. Então. Acho que a gente pode decidir quem foi o irmão melhor nessa teamfight. E a Yawar destruindo com essa templada Assassin. Ele não vai fechar a manta não. Parece que ele vai direto pra Borboleta. Aproveitando toda essa grana. Capaz. Não é uma ideia não. Talismã de invasão no AOI. Então ele tem um brasão solar. Enquanto. TC com pedra do ímpeto. Vai fazer. Coraça. Ok. É pra. É pra deixar o menino brincar né. É pra deixar o Yawar brincar feliz lá embaixo de todo mundo. Matou o irmão duas vezes. Na base da Yawar. Não sendo o dano dele. Falou é. Sabe o que você faz com essa pedra de sangue aí. É rapaz. Perde as cargas. É. Pra quem é uma chivas. Foice. Quer virar carryzinho. E outra. AOI não caiu na teamfight. Ou seja. Tava lá. A hora dele. Dando dano. Deixando a templar a saco pra bater pra quanto? O que o cara tá batendo? Nossa. E não tá perto da vende. Chegou. 232. 232 no extra. E a hora não tá no nível máximo. Bate muito pesado. E isso que eu comentei da teamfight. Da equipe da DC. Por mais que a EG tenha aí o PL né. Forte. Grande. Etc. Uma boa execução da DC. Acaba fácil. Fácil. Forte. Mas. EG não tá fora não. Perderam uma teamfight. E foi isso. Dá pra virar ainda. Nossa. Só que essa teamfight. Foi absurdamente custosa. Nossa. Se pegaram o Yawar. Agora vai ser excelente. Oh. Dá pra matar. Tá compisando o rapaz. Vai conseguir iniciar a maldição. Agora Yawar. Não sabia o que tava acontecendo. Tá morto. Você não tem buyback. Pode ser a virada da EG. Eu recebo do 1437. Lápido de colocada. Vou tentar virar. Chegou o Bulba. Vácuo. Parede. Lançamento aéreo. Lina consegue resistir. Tentando sair. Vai acabar caindo ainda. A cova rasa mantém ela de pé. Tão fazendo de tudo pra mantê-la viva. Mas assim não vai adiantar. Ela ainda morre. Enquanto o TC. Procurando. Próximo alvo. Vai trocar de um por um até agora. Enquanto o Fear. Artis quer chegar por trás pra limpar. Será que ele consegue fazer as limpas dessa teamfight? Um forte. Você vai ser o primeiro a cair. Bulba pode ser o próximo. Difusor pra cima dele. Consegue brincar pra longe. Blinca pra dentro da base. Um por um é a troca. Vai back. Nossa, o buyback do OneFour. Porque você não tem tumba. Você não tem nada. E dificilmente a equipe da EG vai continuar puxando. Buyback. Estranho agora. Bom. CC. Coraça de combate completa pra ele. Muito tanto quanto diferente pro giro, né? Vai segurar bastante o dano do PL. Além de potencializar o dano do Yawar, da TA. É, realmente. É estranho. Você opta por ir, sei lá, no mínimo uns dois, três itens ao invés da Coraça de Combate. Interessante pra esse jogo. É interessante por essa interação, né? Que acaba criando. Só que o Universe, rapaz, foi ele que acabou criando essa teamfight, né? Criou o Pickoff. Com Agonins e Gema. Conseguiu uma boa grana. E ele também tá indo pra uma Coraça. É, o Winter Warfare consegue tirar um... Fazer um proveito muito grande dessa Agonins do Night Stalker. Então ela tá ali com a visão. Consegue utilizar isso daí pra poder iniciar. Com a Blink, né? Agora a Blink já dá força. Essa Agonins do Universe permite que... Fear and Seed é muito longe. Muito, muito longe. Enquanto... Pts. Olha o bot DG. É, acabou caindo lá o quartel dos guerreiros, né? O AUI levou os aqui. Essa bagunça. O Split do AUI. Qualquer herói. Split da Vend. Sucesso. Conte isso no Fortress 7. Já o Torres. Quero ir da Varroxan. Cake pulhou. Arteezy pra Tumba. Ok. Eliminou a Tumba e agora vai pra cima do Iawar. PKB ativada. Mas a Agona não tá nem aí pra isso. Eu consegui matar ele de novo. Arteezy no meio. Vaca o parede. Lina sumiu. E Arteezy também foi embora. Não. Lina tá viva ainda. Conseguiu resistir um pouco. O Dezel tá quase morto. TC procurando. Querendo matar. Consegue brincar. Vai embora dali, Alina. Mesmo assim, Arteezy morreu. O Interwivern também caiu. E agora com o buyback da Templar Assassin, eles vão levar esse Aeves. É o buba. É vácuo e parede. Citamos desde o começo da partida que ele é essencial pra conseguir virar a teamfight em cima da EG. Então puxou. Criou uma cópia da Lina. Pegou uma cópia do PL. Nossa. É muito dano. Instantaneamente que dá. O Arteezy conseguiu já fugir duas vezes ali do vácuo e parede com o Doppelganger. Mas a teamfight acaba sendo... Eles forçam a continuar a teamfight praticamente debaixo ali da parede. Daí ele acaba passando por cima. É complicado a situação. Força o buyback do Arteezy agora. E descer numa situação muito boa. Muito, muito boa. Ainda tá... Quem acabou ficando com a Aegis tá tudo bem. A TA. Então, por causa disso é uma pequena vantagem pra equipe da DC. Mas eu não sei se eles vão ter brecha pra conseguir puxar. Ô louco, aonde que morreu esse maldito entregador? Aqui no... Por alguma razão do lado do giro. Ele foi pegar uma urna de volta, parece. Tava no chão. Tava no chão, louco. Por uma urna só? É. Templar Assassin. E ao ar. 7 barra 3 barra 3. Terceiro maior patrimônio do jogo. Acabou caindo um pouquinho, mas giro cresceu muito nesse meio tempo. Satânico de próximo item pra ele, pra poder se manter. Ah sim, provavelmente. Eu acho que dano do Yawar já tem mais que suficiente ali. E até o dano do TC fica alto, né? Com o AOI vivo ali próximo da equipe. E tem um lobo alfa também. Interessante. Até agora a EG focou tudo em cima do Yawar. O problema é que agora ele tem a Aegis. E aí? O que você faz? Ele tá com um orb de Lotus nele também. Ou seja, vai tentar virar essa maldição. Só que o push direto, confrontado, não tá dando muito certo não. Tinha que ter alguém pra levar isso aqui, ó. Pra puxar top. Forçar top. Alguém de Threlse vai fazer isso. Vou goter para a sua. É, tá focando agora no Arteezy. Ah não, você desatou. Não, da equipe da DC, da equipe da DC. Ah sim. No Arteezy também. Também seria muito bom. Ele tem a Threlse pra poder esplitar. Mas ele vai segurar o bote aqui também. Que pra eles é bem útil. E olha, Yawar. Entra na base, dá um tapa no Arteezy e fica por isso mesmo. Eles quebram muito rápido a refração. E não dá pra uma TA ficar na linha de frente tentando quebrar essa torre. Eu imaginei que eles fossem colocar o Aegis agora na mão do TC. Pra ele ficar na frente. Que é normalmente o papel do Gyrocopter quando vai acabar subindo a T3. Agora, finalmente decidiram segurar um pouquinho mais o top. Finalmente. Mas como você falou, o Clear Wave da EG é muito forte. Yawar, agora veio a oportunidade de entrar. Vai conseguir forçar essa torre. Ela tá caindo muito rápido. Não tem fortificação. Vou conseguir derrubar. Lápide sendo focada. Levo a T3 e recuam. Trocam Lápide por torre. Templar Assassin consegue levar. Enquanto o Wave aqui de cima continua puxando. Tá muito grande e a DC vai ter que recuar. É, se ninguém voltasse, tava correndo sério risco de perder aquela T3 também, né? De graça a equipe da DC. Vende e termina uma Vlad pro seu time. Ou seja, mais aura, mais dano. Ficar do lado da Vende é um boost de... 50% de dano, quase. A mais. E quem que pegou o lobo alfa? Acho que foi o TC ali, né? Com o dominador. É AY não tem, é o dominador. É. Ó, vamos ver. Então já é um dano brutal. 66 mais agora 15, né? Enquanto isso, um... Adicional. Yawar, na frente, forçando. Lembrando, ele tá com esse Orbe de Lotus ali pra poder tancar o Orbe de Lotus do dano. Arteezy, tenta botar as ilusões na cara dele, machuca um pouquinho, tá sem mana já. Tem Grave Guardiã pra curar? Tem. Yawar. Vamos gastar a Grave Guardiã. Ainda não, tá poupando isso ao máximo. Orbe de Lotus em cima dele. Escuridão gasta de novo. E a gente tem toda vantagem de visão na defesa. O que complica um pouco as coisas. E volta a Aegis que vai sumir... Nossa, daqui a alguns segundos. E demoraram todo esse tempo e não conseguiram, mesmo assim, entrar na base da EG. Acho que tá no momento de pensar em colocar o Aegis ali na mão do Gyrocopter. 4 minutos e 37 e tá metade do tempo reserva. Negócio que... O Yawar, ele vai ser focado se ele não... Se não derem o... Se não... Se não derem o Aegis pra ele. Como você falou, além de cair rápido, ele é o dano da equipe. Se bem que eles têm virado a teamfight sem ele mesmo assim. Enquanto isso, o Universe na frente, eles decidiram sair. E Yawar poderia ter trocado pra iniciar. Boa, ele tenta procurar, não vai achar ninguém. Bate a Aegis, mas não adianta de muita coisa. Por trás, Arteezy, blinca pra cima. Do lado, PPD, Fear, foi surco e encontrado. Zepo Forte 7 no meio do caminho. TC, entra pra brigar. Fear, tenta iniciar, não consegue. Yawar por trás, Fear foi pego. Consegue matar, vira maldição. Mas não adianta, BKB tá ativado. Yawar tá de vida cheia ainda. Enquanto o PPD não consegue fazer nada. Arteezy é eliminado logo de cara. Lina tá morto. PPD, Covarrasa não salva o seu carry. Porre também. E sobra somente o Night Stalker vivo dessa teamfight. Buyback da Winter Wyvern. É muito dano na Templar Assassin. No time inteiro da DC. Eles vão acabar com o jogo. GG é chamado pelo EG. Esse cajado da força do Fear e a chamada da equipe da EG de tentar peitar a Digital Chaos ali no meio da floresta foi estranha. O Fear caiu no meio de todo mundo. Tomou um míssel mágico e daí no desespero gastou a maldição do inverno em cima do Orb de Lotus. E daí tomou. Aí já era. Ó, créditos pra quando as pessoas merecem créditos. Rodrigo Maguila lá no Twitter mandou, olha. Olha, Skit. Os deuses podem estar a favor da DC hoje. E, pelo visto, o primeiro jogo estava. Mas EG de novo. Engessado pra caramba o jogo deles. Não só o jogo, mas o draft também. Giro não morreu. Bumba não morreu. Em geral, foi um jogo muito bom da DC. Então tem que dar esse crédito pra eles. E EG... Algumas teamfights se olhavam e falavam... Ah, né? O que que aconteceu aqui? Foi... Foi um jogo... Foi um jogo estranho. Não era o campeão do TI jogando. Era outra equipe. Bom, é outra equipe, né? Não tem o EY. EY tá do outro lado. Será que o EY estava certo? Ou ele estava errado pra DC? Isso tudo vai ser definido no fim dessa série. Não saiam daí. É apenas 1 a 0 pra DC. EG ainda pode virar.